Alô, alô, bom dia galera, hoje nós vamos fazer uma abertura do dia aqui, bom dia Rogerião, bom dia galerinha, Marlos, bom dia, eu vou, estou ao vivo aqui no Instagram, mas eu vou fazendo uma, vou gravar aqui pro YouTube, pra gente, porque hoje pelo que eu estou vendo aqui, a coisa vai disparar, viu, ações vão disparar, vai ser um dia muito legal, se manter o movimento de ontem, tomara que não tenha tanta volatilidade igual a ontem, no mercado vai dar um sinal bem de recuperação, de estabilidade, vamos ver aqui, a gente sempre, que a gente sempre orienta aí nos treinamentos nossos galera, como que a gente faz uma análise do dia, pra abertura, primeiro a gente sempre olha o mercado asiático, primeiro eu vou sempre aqui ó, em últimas notícias, últimas notícias, a galera às vezes vai mais lida, não, mas vocês tem que ir em últimas notícias, vamos entender assim ó, o mercado ele sempre vai se referenciar com a última bolsa, ou bolsa aberta, ou a última bolsa que esteve aberta, então se a gente olhar, qual a primeira bolsa que abre no mundo? É o mercado asiático, então vamos dar uma olhadinha aqui no mercado asiático, pra ver o que rolou aqui, então assim ó, no mercado asiático, deixa eu anotar aqui, pra gente não perder, Ásia, 5% de, minério de ferro sobe 5% na Ásia, isso é um bom sinal, impacta índice, impacta a vale, vamos ver se tem mais alguma notícia aqui interessante na Ásia. Gente, estou gravando com a tela, a tela está lá no YouTube, tá? Tudo que eu estou vendo aqui, o Instagram está ao vivo, mas o YouTube eu vou gravar lá, todos os passo a passo das minhas telas estão lá no YouTube, tá bom? Então recapitulando, pra fazer abertura no Brasil você tem que olhar o mercado asiático, que é um mercado que abre e fecha antes da gente. E no mercado asiático, fala que o minério de ferro subiu na China, Dalyan é a principal bolsa pra gente ver minério de ferro, tá? Dalyan, a bolsa de Dalyan. Então é um bom ponto pra Vale, a Vale ontem que já teve uma recuperação muito boa, e antes de ontem eu acabei de falar que mesmo com o minério caindo, a Vale não estava caindo, então a Vale deve se... hoje ela deve ter uma... tudo está indicando, né? Que ela deve ter uma boa subida hoje, continuar o movimento de ontem. Vamos ver aqui o que mais fala aqui na índices da China, alta de 2,17, CSI 2,13, em Tóquio. Cara, em Tóquio, Tóquio pra vocês entenderem, Tóquio é uma bolsa muito estável no mundo, subiu 8% ontem, cara. A japonês ela tá eufórica, ó, com os pacotes do Trump, né? Que os Estados Unidos mandou um recado claro, eu vou botar dinheiro no mercado, eu não quero que ninguém tenha dificuldade com tudo isso. Porque é uma grande verdade, ontem eu vi um CEO de uma empresa aí, que falou, cara, legal a doença, assim, muito sério, a gente tem que ficar em casa. Claro, todo mundo tem que ficar em casa, todo mundo já entendeu o que tem que fazer com a doença. Mas aí é o seguinte, gente, a economia não pode parar, não adianta a gente querer tirar o olho disso. E o Trump, ele tá numa postura muito dessa. Aí, não meu entendimento, né? O pessoal faz muito sensacionalismo, meu, não, não pode parar com a economia, não. O Trump tá certo, o Bolsonaro guardado as proporções do que ele falou ontem também tá certo, não pode parar a economia. Pô, vai ser muito pior do que a doença. Mas, enfim, vamos deixar posições políticas, mas o Trump vai inundar o mercado, o Bolsonaro também tá se posicionando muito a favor do mercado nesse ponto, e isso vai ajudar muito. Então, olhamos a Ásia, as bolsas asiáticas, a sessão asiática que a gente fala, tá muito eufórica, deve abrir com um gap de alta muito grande, sessão asiática. Vamos dar uma olhada agora em commodities, petróleo. Importante, tá? Vocês têm que olhar o petróleo na sessão asiática. É a sessão asiática que é a última informação pra gente ver. Olha, na sessão asiática, tá falando com o ouro, subiu durante a sessão asiática, isso é importante, o pessoal ainda continua correndo pro ouro, com medo de uma futura crise aí. Mas eu vou procurar petróleo. É isso que a gente tem que dar uma olhadinha agora, petróleo. Vamos olhar commodities. Futuros do petróleo. Vamos ver. Futuro do petróleo na sessão asiática. A sessão asiática é a mais próxima da gente. Vamos ver o que aconteceu com o futuro do petróleo na sessão asiática. Lembro, gente, do Instagram. Isso tudo tá sendo gravado no YouTube, tá? Então, assim, ó. Bolsa Mercantil, futuros do petróleo, negociados a 24,80 barril. Então, assim, tá mostrando que o petróleo também tá subindo na sessão asiática, o que é um bom ponto. O que é um bom ponto. Por que é um bom ponto? Petróleo sobe, impacta o mundo todo, assim, porque pós-crise do petróleo que a gente viveu duas semanas atrás. Mas impacta muito a Petrobras. Então, assim, mercado eufórico, petróleo subindo, Petrobras batendo o recorde de produção. Isso impacta a Bolsa, tá? Impacta o nosso índice aqui do Brasil. Então, já vimos que o mercado asiático está subindo, petróleo está subindo. Agora eu vou dar uma olhadinha, gente. Então, assim, a gente sabe, por esses dados, vamos olhar o contexto internacional. Trump, com algumas medidas, eu não vou entrar em detalhes da medida, mas o importante é vocês entenderem o contexto do negócio. O Trump está negociando, eu acho que já até aprovou, pra botar muito dinheiro no mercado, com várias medidas lá. Então, isso vai entrar dinheiro no mundo, entra liquidez, melhora os negócios. Então, assim, sessão asiática pra cima, petróleo pra cima, Estados Unidos, aqui, ó, Congresso e negociadores dos Estados Unidos chegam a acordo para pacote de ajuda por coronavírus de 2 trilhões de dólares, gente. É muito dinheiro. Então, assim, tá tudo, isso tudo pós-importante. Isso tudo pós o fechamento da nossa bolsa de ontem. Vocês têm que entender essas janelas de tempo. Isso é importante demais. Tudo que aconteceu antes da nossa bolsa fechar já virou passado. Virou jornal velho. Rasga isso e joga fora. Vocês têm que ver o que aconteceu pós a nossa bolsa de ontem. O que aconteceu pós o nosso fechamento de ontem? A bolsa asiática bombar, petróleo subir no futuro, na sessão asiática. E essa notícia dos Estados Unidos é uma notícia que aconteceu ao longo do pregão de ontem, mas deve repercutir ainda no pregão de hoje. Tá bom? Então é isso. Agora é o seguinte, gente. Passado por isso, eu vou dar uma olhadinha em algumas ações agora. Porque o pessoal tá me perguntando aí. Vale a pena agora comprar a ação? Não vale a pena comprar a ação? Fico de fora, fico de dentro. Ah, vamos olhar uma coisa chamada VIX, que eu quero ensinar pra vocês. Vocês vão procurar? Procura no Google aí. VIX S&P 500. Tá na tela de quem tá vendo aqui na internet. Tá no Google, no YouTube. VIX é um índice do medo, é um índice que é negociado, é um índice que retrata a volatilidade dos mercados. Tá bom? Esse índice, o normal dele, VIX, deixa eu ver se isso aqui na Bolsa de Chicago, que é na Bolsa de Chicago que é o melhor pra ver isso. É, Chicago, Bolsa de Chicago. Esse VIX de 15 a 20 mostra uma estabilidade nas bolsas mundiais. Ele tá agora em 66,01. Porra, tá alto o março? Tá muito alto, o mercado tá volátil. Vocês não tão vendo que tá volátil? Ontem o índice variou muito, variou muito. Toda vez que varia além de 2 mil pontos, o índice é muito volátil. Só que ele, esse, ó, vamos pegar, tá, eu tô no último dia, vamos pegar nos últimos 5 dias. Meu, ele chegou, ele chegou a 84,57 o VIX, dia 18 de março. E ele vem caindo, vem numa tendência de queda e agora tá com 60,24. Olha isso, a queda do VIX. Tá se mostrando que o mercado internacional tá ficando mais estável. Então, assim, euforia na Ásia, petróleo subindo, minério subindo e VIX caindo, não precisa ser nenhum guru, um profeta, pra entender que o nosso, que a nossa bolsa vai abrir com um gap de alta muito grande. Agora, assim, falar, Marcelo, tá na hora de entrar em ações? Pra swing trade, pra position, pra quem não está posicionado, se eu tivesse, assim, tipo, 100 mil reais, vamos falar uma cifra menor, 10 mil reais, eu entraria com 5. Eu acho que tá chegando na hora, sim, de comprar ações. Se hoje o mercado fechar acima, positivo, e tudo indica que ele deve fechar positivo, e relativamente estável, tá na hora, tá? E uma coisa que eu sempre falo, o mercado tem que fechar acima de 70 mil pontos, pra ficar legal. Agora, vamos dar uma olhada, ação por ação, tá, galerinha? Vou dar uma olhada, ação por ação, se eu não fizer alguma bobagem aqui, não. Vou dar uma olhada, ação por ação. Primeiro, esse índice de ontem. Olha o índice de ontem que aconteceu. A gente tem que entender o seguinte, subiu muito o índice de ontem? Subiu. 7,95%. Mas, olha aqui que é o legal. Ah, Marcelo, que oportunidade que perdeu? Mais ou menos, né, gente? Olha o gap que ele deixou. Olha o gap que ele deixou da abertura de ontem e de ontem. A abertura de ontem. 2 mil, 3 mil, 4 mil pontos. Só isso aqui dá 7%. Então, assim, o aumento que ele teve praticamente foi no gap de alta que ele deu. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque no leilão ele já abre com puta gap e ao longo do dia vocês não pegam oportunidade. Vamos ver Petrobras. Petrobras tá 13,13. Olha aqui, que interessante também. Lembra que isso aqui tá no YouTube, tá, galerinha? Olha que coisa interessante. ele fechou antes de ontem. Ele abriu com gap a Petrobras de 7,29% acima. Tudo bem que ela subiu mais 7%. Ela fechou, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, Petro com 15%, né? 15,22%. Mas, assim, vamos ver Petro? Petro, ela tá se firmando acima, ó. Tem uma região de suporte aqui, muito interessante. No 12,85. 12,85 tem uma região de suporte da Petro. Tem uma outra região de suporte aqui, ó. Na Petro. Na casa de 13. E ela tá 13,13. Seguinte, vamos ver qual o gap que a Petrobras vai abrir hoje. Eu acredito que ela vai abrir lá pra casa de 13,50, 13,30. Mas, assim, é só uma... Cara, é uma... É um gas, como os americanos falam, né? Tô dando um gas aqui. Um chute. Porque a gente não tem como saber isso. Vai depender do leilão. Mas, assim, se ela firmar acima de 13,26, 13,30, eu acho que tá na hora de entrar em Petro, tá? Tá na hora de entrar em Petro se ela firmar acima de 13,30. 13,30, então, é um ponto bom que eu entraria em Petro. 13,30 é um ponto de compra em Petro. Não vão com mão muito cheia, mas entrem nisso, tá bom? 13,30. Vamos dar mais uma olhada aqui. Vamos ver vale agora? Vale, ela tá 37,80. Tem uma região muito importante aqui de Vale, a 37,20. Vale, 37,80. Tem uma outra região de suporte aqui na casa de 37,74. Vale, se ela firmar acima de 38,00, eu acredito que dá pra voltar a comprar. Vale, acima de 38,00. Já dá pra pensar em comprar. Vamos dar uma olhadinha em Suzano. Suzano, como tinha subido muito antes de ontem, ela acabou que não subiu tanto ontem. Ela ficou positiva, mas ela não subiu tanto. No finalzinho do dia de ontem, ela deu uma queda. Mas vamos dar uma olhadinha em Suzano. 28,51. Olha, a Suzano, ela tá muito próxima do importante suporte de 28,43. Então, assim, eu acredito que vale a pena entrar em Suzano, sim. Não deve ter grandes ganhos como Petrobras, vale, porque ela já não teve tanta queda, ela já valorizou um pouco. Mas eu acho que é uma ação importante por conta do dólar alto e dos resultados que ela tá apresentando e da demanda mundial de papel cartão e papel tixo, tá? Então, Suzano, é uma outra dica que eu dou aí. Vamos dar uma olhadinha em Banco do Brasil. Banco do Brasil 25,81. Para quem tá acompanhando aí na tela, ó, no YouTube, vamos lá, 25,81. 25,55 é uma importante região de suporte. Eu acho que dá pra pensar em comprar Banco do Brasil se ele vencer essa região aqui de 25,96, tá bom? 25,96 é uma região boa pensar em comprar Banco do Brasil, tá bom? Vamos ver se tem alguma outra ação aqui que o pessoal me perguntou. Bradesco. Vamos ver Bradesco. BB, DC, 4. Os bancos, de uma forma geral, eles eram uma caída no final do dia de ontem, né? Mas o Bradesco, se ele firmar acima de 20,50, 20,50, eu acho que é um ponto bom de entrar em Bradesco. Ah, eu nem tô analisando no dia, porque eu sei que já caíram muito, né, gente? Se a gente observar diário e semanal, é claro que até quer dar esses movimentos. Então, assim, o Bradesco, eu começo a enxergar ele, se ele firmar... Nossa, o que que é a dona que teve, né? Se ele firmar acima de 21,60, por aí, eu acredito que já seja uma boa hora de entrar em Bradesco também, tá bom? Beleza. Agora, vamos falar do índice do dólar, tá? Rapidinho. Vamos falar do índice do dólar. Gente, o índice, novamente, hoje não deve ter muita liquidez. Deve estar num estado de euforia danado, deve abrir com um gap de alta muito grande o índice. Então, assim, muita atenção pra operar índice. Eu sugiro, assim, observem o índice, o valor dos contratos tão caros. O índice, ele tá muito volátil. Pra pensando em posições a longo prazo, o índice Bovespa tem que firmar acima de 70 mil pontos. Mas, assim, pra operar da E-Trade, muita atenção ao índice. Não tá, olha, até profissionais não estão entrando no índice. Não tem liquidez nenhuma, o book. Fique fora, que ele faz movimentos bruscos, ele leva toda a sua garantia embora. Fique fora do índice. Porque hoje deve ser um novo dia de muita volatilidade no índice, tá? Vamos falar de dólar. 5, 104. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no dólar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no dólar. Dólar. Olha, vamos entender aqui no mundo o que aconteceu. Os Estados Unidos aprovou uma medida lá que 2 trilhões de dólares tá botando no mercado. Mais dólar. O dólar aqui no Brasil deve dar uma caída. Não acredito que caia muito. Não acredito que vai cair muito no Brasil o dólar. Por conta de... De... Muito exportador, muito investidor do Brasil for embora. Tá tendo pouco dólar no Brasil. Mesmo com toda essa medida aí do Trump colocar muito dólar lá, isso não deve refletir pra cair. Porque, assim, quanto mais produto no mercado, mais o preço dele cai. Acredito que não vai cair o dólar aqui. Ele deve ficar nesse patamar de 5, 100, 5 e 100. Aí até... Olha, ele deve rodar entre 5, 100 e 5, 50 o dólar. Repara que ele ontem... Se a gente observar o dólar, ele ficou dentro desse canal aqui. 5, 100 e 5, 50. E aí ele foi reduzindo a volatilidade. Ficou bastante tempo dentro desse canalzinho aqui também. Então, assim, não é hora... Não acredito em grandes movimentos do dólar. O dólar tá técnico. O dólar dá pra operar no DIT de bacana. Eu fiz umas operações tanto ontem quanto antes de ontem no dólar. Que deu muito certo. Observando o booking, table reading, zona de proteção e suporte de resistência. Como o método que a gente tem aqui. Então, assim, opera em dólar. Opera em dólar. Se vocês quiserem fazer o super M aí que a gente ensina na Prospera, coloquem 6 pontos. Eu não recomendo o super M num mercado tão volátil como esse. Mas é uma oportunidade no dólar. Eu não ensinei a pensar. Tá bom? Ele tá fazendo movimentos bons pra quem pensa em suporte e resistências. E também pro back do box, que a gente chama, né? Mas, assim, o dólar tá técnico. Se a gente observar a table reading, zona de proteção, posicionamento de play, a gente vai ver que isso vai dar bastante certo. Tá bom? Então é isso a análise de hoje. Espero que tenham gostado. Tenham um bom dia, bons negócios. Vamos que vamos, galerinha!